Vem aí as notas dos jogadores do Atlético Grêmio Anápolis 1-1 também para o Atlético começando pela defesa Kleber Perreira Fernando Miguel fez apenas uma grande defesa no mais ele também não foi empenhado e não tem culpa disso na hora do pênalti a bola foi para fora e não foi empenhado então não foi defesa de pênalti dele a bola foi chutada para fora o gol aquele gol na verdade assim o goleiro em boa fase é uma bola defensável mas também não pode colocar nas costas dele dizer que foi uma falha que o ataque foi muito rápido então Fernando Miguel nota 6 Dudu hoje não foi bem não ele em que pese ser firme na marcação lá na frente o jogador não acertar nenhum cruzamento um cruzamento em todo durante todo o jogo nota 4 Oliveira saiu aos 38 minutos do primeiro tempo contundido nota 5 para ele em todo lugar dele o Natan também fica com 5 em que pés ter feito um pênalti desnecessário o jogador estava de costas ia dominar a bola de costas para o gol ele acabou chegando empurrando fez o pênalti mas não é zagueiro é um volante que joga ali nota 5 Éder o melhor da linha de defesa nota 6 para ele e o Nathanael o ala esquerda do Atlético o melhor do jogo na minha avaliação nota 7 Seguimos analisando os jogadores do Atlético no empate em uma 1 com o Grêmio Anápolis Nesta noite na cidade de Anápolis 7ª rodada do campeonato goiano chegamos ao meio campo Qual foi a atuação e as notas para os jogadores do Atlético, Kleber? O William Maranhão e o Marlon Freitas hoje não foram no primeiro tempo volantes brilhantes não tiveram muita dificuldade acabaram perdidos entre a linha de marcação adiantada do Grêmio Anápolis não souberam sair dessa linha de marcação tiveram dificuldade de jogar pela direita com o Dudu porque ele não estava bem pela esquerda quando ele tentava enfiar aquela bola em diagonal na velocidade do Danilo que é o que ele tem de melhor é a velocidade o Danilo não correspondia então os dois volantes fizeram um primeiro tempo muito discreto e no segundo tempo cresceram muito com o time aliás o time cresceu em função justamente do crescimento dos dois nota 6 para os dois na média o João Paulo não foi aquele jogador brilhante de sempre se bem que ele foi marcado até com uma certa falta de lealdade pelo Lúcio e pelo Anderson Lúcio nas três primeiras bolas que ele dividiu com o João Paulo ele deu um pisão por cima do pé e duas pancadas no tornozeiro mesmo assim o João Paulo ainda criou duas boas oportunidades é um jogador que vai dar muito mais ainda ao Atlético mas hoje a atuação dele foi discreta 5 entrou no lugar dele o André Luiz aos 28 minutos do segundo tempo e não teve tempo para a gente avaliar não, não fez nenhuma grande jogada, não fez nenhuma bobagem no jogo a gente percebe que ele ainda está sem condição física para participar mais ativamente do jogo é com a nota 4 e esse é o meio campo do Atlético Kleber Ferreira, amigo dos amigos analisando a atuação do Atlético no empate em 1x1 contra o Grêmio Anápolis na cidade Anápolis no estádio Jonas Duarte chegamos agora a peça de frente ao ataque como foi o ataque do rubro negro de Campinas Kleber Ferreira eu não sei o que aconteceu com o Janderson mas eu sei que ele perdeu a bola em algum lugar por aí hoje ele não deu conta de jogar nas arrancadas dele, a maioria ele arranca consegue carregar a bola quando cruza, cruza ou nas cotas ou para frente, muito para frente do jogador teve duas oportunidades de liquidar com o jogo perdeu dois gols que não se pode perder não participou da recomposição do meio campo nenhuma vez quando ele aproximava do Dudu para realizar a jogada nenhum dos dois estava bem no jogo não saía jogada nenhuma então o Janderson vai ficar com a nota 3 entrou no lugar dele o Arthur Gomes esse jogador acaba arrumando um lugar no time titular do Atlético enfiou duas bolas boas chutou uma bola para o gol obrigando o goleiro Jordão a fazer uma boa defesa o Arthur Gomes vai ficar com a nota 4 o Zé Roberto foi o outro que eu considerei ao lado do Nathanael destaque do time atleticano quando tem a bola ele sabe dominar, sabe girar sabe ir para cima dos zagueiros abriu espaço o tempo todo para os homens dos lados penetrarem e saírem na cara do gol porque ele arrastava os zagueiros e eles saíram na cara do gol só que não fizeram gol o Janderson perdeu dois e o Danilo perdeu dois e não é culpa do Zé Roberto porque a parte tática dele ele faz então está certo para o Zé Roberto entrou no lugar dele o Robertson é um jogador muito interessante para mim ele sofreu um pênalti ele pega a bola ele gira ele está em cima da linha da grande área quando ele gira em velocidade ele vai entrar na área e já dentro da área um palmo dentro da área mais ou menos na minha avaliação ele foi calçado agora não vou criticar o árbitro pela não marcação do pênalti o árbitro deu a falta em cima da grande área por quê? porque havia chovido a lista fica mais difícil de ter visibilidade com o lance a olho nu a gente não consegue ver o que me auxiliou para eu ter essa convicção para falar isso na minha avaliação foi a televisão mostrar uma, duas, três vezes e a gente reparar o movimento da bola e o encontro das duas pernas então esse jogador é um jogador muito bom tecnicamente tomara que ele consiga encontrar a forma física porque ele soma muito nota cinco para o Robertson o Danilo Gomes foi o pior jogador em campo eu nem entendi por que ele ficou tanto tempo 35 minutos do segundo tempo para ele ser substituído nota dois para ele entrou no lugar dele o Matheus Oliveira que teve dez minutos para jogar e não foi não mostrou o que a gente precisa ver dele ainda não tem como fazer uma avaliação mais aprofundada não nota quatro Cleber Ferreira e a aplicação das notas ao time do Atlético no empate em um a um contra o Grêmio Anápolis Cleber Ferreira vamos repetir a nota do Jorginho que fez a estreia no comando técnico do time atleticano qual foi a nota dele Cleber? nota cinco ele demorou demais a fazer as alterações que o time precisa insistiu demais com o Danilo Gomes não sei se numa estratégia para ver o jogador mesmo ver que o jogador não vai acrescentar muito na Série A ele demorou muito a fazer as alterações no primeiro tempo também a forma como ele distribuiu os jogadores em campo eu não gostei ele fez alterações saia com os dois volantes ao mesmo tempo então dava o campo para o Grêmio Anápolis jogar e o Grêmio Anápolis chegou várias vezes com muito perigo em função disso no intervalo ele corrigiu o posicionamento melhorou o time o time veio bem melhor para o segundo tempo mas aí aconteceu essa morosidade essa dificuldade para mexer no time eu dei uma nota cinco para o Jorginho é apenas a estreia dele ele comandou participou apenas de um treino do atlete que nem foi comandado por ele ele está conhecendo ainda os jogadores que tem mãos mas eu tenho que analisar não é o que vai acontecer para frente é o jogo de hoje no jogo de hoje o trabalho dele foi muito discreto nota cinco para ele Kleber Ferreira uma nota geral para o time do Grêmio Anápolis e uma nota para o treinador do Grêmio Anápolis o Kleber Gaúcho que vem aí comandando o time fazendo uma boa campanha nota geral do Grêmio Anápolis e do seu treinador é um time bom é um time valente é um time que joga muito competitivamente é um time que tem um esquema tático muito bem observado jogadores muito disciplinados taticamente doam muito de si então é um time assim que vai é um time interessante o Grêmio Anápolis vai estar entre os quatro finalistas do campeonato com certeza então o Grêmio Anápolis merece numa média geral uma nota seis porque enfrentou o melhor time do futebol goiano encarou quando deu para encarar e quando precisou segurar segurou com todas as forças necessárias então o Grêmio Anápolis vai ficar com essa nota uma nota seis uma nota bem razoável para quem enfrentou o Atlético o Kleber Gaúcho é um treinador muito interessante só porque o time dele joga excessivamente duro ele vai ter problema com isso a orientação é o seguinte perdeu a bola mata a jogada levou um drible mata a jogada quando mataram a jogada aproveita e já dá um pisão que é para impor respeito aquele estilo Gaúcho mesmo aquele tiro que ele jogava e é assim que o Grêmio Anápolis está jogando sobretudo os dois volantes jogam muito assim muito duro pior é que eles pegarem um jogo em que o árbitro for mais criterioso mais experiente nenhum deles termina o jogo os dois aquela falta do Igor Milhoranza em cima do Marlon Freitas também aquela falta para expulsão não pode deixar um jogador fazer uma falta com um grau de violência tão grande como aquela e isso vem isso é a orientação é aquele negócio de não perder a jogada no meio campo não deixar o time adversário ganhar o seu campo com você lá na frente então o lado esquerdo estava aberto ele pode fazer a falta mas não precisa ser com aquela violência não mas o trabalho do Kleber Gaúcho como treinador é um trabalho muito interessante eu vou dar uma nota 7 para o Kleber Gaúcho Nota 7 para o Kleber Gaúcho para finalizar a arbitragem Kleber Ferreira Rubens Paulo dos Santos auxiliado por Cristian Passos e Paulo César a nota do trio de arbitragem Kleber Ferreira Ô Lopes o jogo foi um jogo muito duro então a gente tem que levar isso em consideração o Rubens Paulo Santos ele teve uma arbitragem confusa ainda ele foi muito permissivo no primeiro tempo e eu não entendi por exemplo eu dei o exemplo aqui do Lúcio que nas 6 primeiras bolas que ele disputou ele fez 6 faltas ele não amarelou o jogador do Grêmio ele poderia ter amarelado na segunda já ele não amarelou o camisa 5 do Grêmio Nápoles que continuou jogando duro até o final do jogo e saiu sem amarelo o mesmo aconteceu com o Anderson que eram os 2 jogadores que eram responsáveis por matar a jogada na primeira falta que o Ronald fez em cima do lateral esquerdo do Atlético o Nathanael foi uma falta mais dura mas a primeira ele deu o cartão para o Ronald eu não entendi o critério dele porque que ele fez isso onde é que ele ele entendeu que um pode fazer 6 faltas seguidas o outro não pode fazer uma então eu achei aquele cartão mal aplicado achei que aquele cartão que ele deu para o William Aranhão jogador do Anápolis se jogou e a cena da televisão mostra isso o William Aranhão chega duro na bola o jogador do Anápolis quando perde o contato com a bola ele se atira atira o corpo para cima ele deu o cartão para o William Aranhão por isso que o William Aranhão ficou tão agitado naquele momento mas no geral os pênaltis que ele marcou ambos foram pênaltis não tem o que reclamar o jogo que ele apitou foi um jogo de um duro um jogo difícil de ser apitado por causa da dureza do jogo dos dois times estarem muito assim jogando um futebol de alta performance estarem muito interessados no campeonato goiano e ele conduziu a partida dessa forma ele conduziu a partida de uma forma digamos funcional não expulsou ninguém levou o jogo até o final e foi funcional eu acho que aquele lance também se mesmo eu considerando o pênalti eu não considero o erro dele porque muita chuva a demarcação do campo muito prejudicada ele procura acompanhar o jogo de perto tem qualidades ele tem muito talento ele vai crescer é um árbitro jovem então tomara que ele cresça tomara que ele continue progredindo e eu não vou dar uma nota baixa para ele não vou dar uma nota seis para ele para os dois auxiliares uma nota oito para cada um Cleber Ferreira e a nota do do ato da partida o Rubens Paulo dos Santos para o Cristian Passos e ainda para o Paulo César o trio de arbitragem fechando as notas do jogo Grêmio Anápolis um um também para o Atlético